Fala, galera! Bem-vindo à borda de mais um vídeo aqui do Mundo Offshore, junto com o Brasil Marítimo. Eu sou Vinícius, como você já me conhece, e hoje nós estaremos falando sobre a diferença entre os bancos de varejo, chamados também bancos múltiplos, os grandes bancos, e as corretoras independentes, que vocês já conhecem aí. Na verdade, no fundo, você vai decidir o que você quer. Se você quer trabalhar só com bancos, e ficar ali dentro daquele Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, que são os grandes bancos do mercado, ou se você quer partir para uma corretora independente, que no caso aí você tem XP, Clear, Rico, Easy Invest, enfim, Necton, tem um monte de corretoras independentes aí que tem trazido para a gente oportunidades de investimentos muito bons. São essas diferenças aí que a gente vai tentar entender agora aí, nesse vídeo, que eu vou trazer para a gente aí. Tudo muito simples, tudo bem bacana, ninguém aqui é trader, como eu já venho repetindo, né? A gente tem uma visão de longo prazo, a gente quer uma visão de aposentadoria, então eu vou tentar aqui desmistificar um pouquinho também de corretoras independentes, que muita gente fica falando sobre corretoras independentes, não vejo nenhum problema em trabalhar com elas. E eu vou tentar passar para vocês aí, mais ou menos, a minha visão do que é a diferença entre um banco, múltiplo, um banco de varejo, um grande banco de corretoras independentes. Bom, galera, de um modo geral, os bancos de varejo, eles têm taxas maiores, e a gente tende a deixar o dinheiro lá, porque normalmente a gente recebe do nosso emprego, do nosso trabalho, dentro de um banco de varejo. E aí a tendência é manter lá e colocar nos fundos que tem lá, sem ter que se preocupar com ter que fazer um tédio para uma corretora, ou qualquer coisa nesse sentido assim. Então, normalmente, é isso que é feito, ou a gente faz por falta de conhecimento ou por preguiça. Quando você recebe esse dinheiro, você vai se pagar primeiro, você coloca em algum fundo dentro do banco, você vai ligar para o seu gerente, vai falar, pô, gerente, pô, não sei o quê, preciso colocar meu dinheiro, ele vai te dizer um fundo de renda fixa, um fundo de ação, um fundo dentro do banco, para que você mantenha o dinheiro lá, para que, na verdade, o gerente consiga bater as metas dele. Mas lá, se a gente pegar aquelas diferenças, você vai ver que uma corretora tem a sua vantagem, e você manter o seu dinheiro num banco é prejudicial, porque você vai ter taxas maiores, você vai ter burocracias maiores. E isso, lá na frente, como a gente está falando de longo prazo, vamos botar seus 20, 30 anos, lá na frente você vai ver que esses vírgula, alguma coisa, fizeram diferença nos seus investimentos. Minha recomendação para você é receber a grana, entendeu? Mantenha o que você precisa ali para o seu dia a dia, para os seus custos, para pagamento de conta, você mantém ali na sua conta poupança, numa conta salário, e o restante transfere para uma corretora, porque é bem melhor investir em corretora, e eu vou mostrar mais na frente o porquê. Um grande erro dos bancos, na minha opinião, quando o gerente te liga querendo te empurrar um título de capitalização, ou então querendo empurrar um seguro, coisas que você não precise, mas que ele precisa para bater meta, para bater as cotas dele. Então, assim, isso dificilmente, pelo menos nunca aconteceu comigo, de um agente autônomo de uma corretora me ligar querendo me empurrar alguma coisa. Então, assim, isso acontece muito em bancos, já aconteceu comigo várias vezes, e é um dos pontos ruins que é se trabalhar com banco, para você querer investir. Então, o banco, para mim, hoje, é uma necessidade que existe porque eu recebo o meu salário por lá, ali se mantém para pagamentos de custos fixos, e todo o restante é composto numa corretora independente. Bom, vamos falar agora sobre corretoras independentes. A grande vantagem das corretoras é a infinidade de produtos de investimentos que ela tem para te oferecer. Isso, para mim, é o que dá de 10 a 0 num banco. Então, você vai chegar lá, você, ah, eu quero renda fixa, aí vai ter lá, blá, uma leva de renda fixa. Ah, eu quero fundos de multimercados, blá, uma leva de fundos de multimercados. Coisa que não acontece no banco. Uma outra coisa também que acontece, eles, o banco, eles normalmente replicam, né, um grande fundo e cobram uma pequena taxa por isso, enquanto numa corretora você vai ter aquele fundo disponível para você dentro das taxas que colocam, que o fundo coloca para você. Então, assim, a infinidade de produtos é muito superior. Então, isso é uma grande vantagem que se tem dentro de uma corretora independente. Existem também os custos das corretagens, né, os custos de se aplicar dinheiro dentro de uma corretora também são menores. Então, você vai poder colocar lá dentro do Tesouro Selic, você vai comprar ação, vender ação, você vai poder fazer várias coisas e não vai ter aquela cesta básica, né, que o banco te cobra, né, para você poder fazer X-TEDs, poder sacar dinheiro, poder fazer um monte de coisa. Isso daí a corretora também não te cobra. Então, vale mais um ponto a favor da corretora em relação a um banco comum. Aí você vai pensar assim, pô, o Vinícius está falando um monte de coisa boa da corretora, falando um monte de coisa ruim do banco. Pô, se o banco é tão bom assim, tem tanto dinheiro, por que ele não compra uma corretora? Mas ele tem uma corretora, você que não sabe. Na verdade, todo banco tem uma corretora. O Banco do Brasil tem corretora, o Itaú tem corretora, o Bradesco tem corretora, o Santander tem corretora. Só que, às vezes, eles não te oferecem isso porque vai estar fugindo um pouco daquele poder, né, de gerenciamento que um gerente de banco tem sobre você, sobre os seus investimentos. Porque você acaba se tornando um pouco mais independente e isso é ruim para eles, né. Então, por isso que normalmente eles não te oferecem a corretora do próprio banco. Mas tem. Existem os prós e contras, né. Então, assim, os custos também são um pouco maiores, mas é pouca coisa. Tem o comodismo, né, de você não precisar fazer um TED. Você vai direto na corretora, compra e o dinheiro vai sair da sua conta corrente. Então, está tudo ali dentro do banco, mesmo arranjado. Se você também recebe dividendos, ele cai direto na sua conta. Então, você não precisa fazer TED. Por outro lado, você tem que prestar atenção. Porque se esse dinheiro, né, de dividendos cair na sua conta corrente, você não viu, você pode acabar gastando, enfim. Então, você tem que ter esse controle. Isso é mais um motivo que eu gosto de trabalhar com corretora independente. Porque o dinheiro vai ficar lá. Eu sei que os dividendos estarão lá na conta corrente, lá no saldo da conta corrente. E que ali vai poder ser reinvestido. E o reinvestimento de dividendos é um plus que você dá para acumular patrimônio, para você poder acumular ações, para você poder... Todo tipo de reinvestimento daquele dinheiro, né, você não tem que pensar que você vai gastar. Você tem que reinvestir. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos. E é um nitro, é um gás, é um plus ali que você coloca nos seus investimentos. Se cada dividendo que pinga na sua conta você reinveste, não precisa ser necessariamente naquela ação que te pagou, o dividendo. Você pode pegar em outra coisa. Você aumenta seu patrimônio, assim, exponencialmente. Mas esse tipo de coisa você só vai perceber no longo prazo, nos seus 20, 30 anos. Você não vai ver isso daqui a um, dois anos, sabe? Você não vai ter patrimônio para isso. Então, galera, basicamente o vídeo de hoje é isso aí. É essa diferença entre corretoras, independentes, bancos múltiplos, né, o banco de varejo e a própria corretora dos bancos. Então, você tem esses três tipos aí, né, de financeiras para você poder trabalhar. Cada um tem o seu porquê de trabalhar com eles. Particularmente, eu trabalho com os três, né? Eu tenho no banco, tenho no banco uma corretora independente, tenho na corretora do banco também. Então, isso daí é opcional para cada um. Mas, particularmente, eu prefiro trabalhar em corretoras independentes, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri